Bem-vindo, que bom estarmos juntos de novo e neste dia gostaria de compartilhar consigo um pensamento que empolga o meu coração. A Bíblia nos diz no Salmo 29 e no versículo 4 o seguinte A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é um espelho da sua palavra. Na realidade, aquilo que nós vemos na palavra de Deus é que quando Deus fala, a sua palavra não volta para trás vazia. Antes, prospera naquilo para que ela foi enviada. E o salmista nos diz neste Salmo que a voz do Senhor, ela é poderosa. Ela é eficaz. Ela é capaz de cumprir aquilo para que foi pronunciada. E neste dia, eu gostaria tanto de o encorajar a dar seguimento àquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 59 e no versículo 21, que Deus colocou em nós, na nossa boca, na boca dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, a sua palavra, fazendo de nós a sua voz. Eu encorajo, no dia de hoje, a ser a voz do Senhor para a vida de alguém. Uma voz que é poderosa, capaz de trazer livremente ao cansado, capaz de trazer cura ao enfermo, capaz de trazer sucesso àquele que não tem sucesso, alegria ao infeliz, paz ao angustiado, gozo ao que chora. Seja a voz de Deus na vida de alguém, pois. E nunca esqueça, juntos e em Deus nós faremos proezas.